Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui ó O mutirão, é a tradição da nossa região aqui Todo ano faz Deixa um pouquinho aí Quando eu chegar na igreja, meu texto eu vou rezar Quando eu chegar na igreja, meu texto eu vou rezar Quando eu chegar na igreja, meu texto eu vou rezar Quando eu chegar na igreja, meu texto eu vou rezar Eu vou rezar